Quem tem esse estoque na loja pode fazer um preço excelente pra você e outra, tá levando o produto também na hora. E com financiamento, se você preferir, 1 mais 24 na loja. Dentro da loja, pessoal, quer vir pra cá, quer pagar de pouquinho em pouquinho, a chance tá essa. Vai vir pra cá, provou que tá levando a máquina na hora. Essa é Projeto Info com tudo que você precisa. Linha de suprimentos, acessórios, tá completíssima, tem pilhas de impressoras, de scanners, você vai aproveitar e conferir o excelente preço. E claro, tem sempre lançamento também, né? Com certeza, olha só, pessoal, esse daqui tá com um preço de arrebentar. É um K6, 450 MHz, totalmente ATX. 10 GB de HD, duas portas de comunicação USB. Pessoal, ninguém vai ter esse preço no mercado. FaxModers, QSKV90, fonte digital, 52X de multimídia, 32 de memória RAM, monitor de 14 polegadas digital, R$ 1.169,00 a vista. Só não vem com as caixinhas de som, né? Com as caixinhas avulsas. Certo. Tá, é o padrão que vem com ele. Se quiser a orelhinha, podemos colocar também. E com mais R$ 60,00, você tá levando R$ 500,00 também, né? R$ 500,00 com um precinho bem acessível. Agora, esse aqui tá um avião. Esse tá um avião, que é o micro computador de grife, é um gênio. O gênio é o micro mais conhecido mundialmente, com a placa ASUS, placa mais rápida do mundo. 213, 800 MHz, 64 MB de memória, HD de 20 GB. Ligas, fax moda, expressão, motorola, CD1 da Criative de 52 cidades. Vídeo, acelerador, som 3D, monitor de 14 polegadas digital, com porta USB e fonte digital. Quanto? R$ 1.999,00 a vista. É pra levar o avião pra casa, hein, gente? De segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado até as 18h, domingo de Moraes, 1286, Vila Mariana, telefone... 5575-1440. E na zona leste, radial, hein? Alcântara Machado, 3.400, telefone 0800... 0800-1659-16. Projeto Info. Corre!